Todo mundo sabe o quanto eu sou rondeiro aqui no canal, não é novidade pra ninguém, eu já tive um Honda 1.8, agora eu tô com um SI 2.0, a gente sabe que a diferença é muito grande, mas esse brother aqui já tá também fazendo essa mesma transição, saindo do 1.8, indo pro 2.0 K20Z3 e hoje a gente vai bater um papo sobre o carro dele, o que que ele fez pra deixar parecido com o o SI e ver também quais são os próximos passos, se você gosta de Honda, já deixa aquele like, compartilha os vídeos nos grupos dos mancos e ah, a gente vai fazer um teste dele na subida e na descida no 0 a 100, pra ver qual que é a diferença, se realmente perde muito pela falta de torque, fechou? Tamo junto, segura essa intro pesada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Ulisses Assunção, proprietário do Furi aqui, vai tá aí o Instagram do carro, Civic Assunção, segue lá, tá? Sou proprietário do New Civic, 2007, 1.8, 140 cavalos original. Eu tinha um Prisma 1.0, manco dos mancos, pra vocês terem ideia, ia comprar um outro Prisma, até que o meu pai, ele pegou e falou assim pra mim, Filho, eu te vejo dentro de um Civic. Aí eu falei, ah, um Civic, um Honda? Tá, vamos ver o carro. Fui lá, olhei, entrei no carro, dei uma volta e falei, é esse. Design bonito, um carro que não foge, né, não peca em nada em questão de design, o painel voltado pra você, o câmbio manual, já dava pra fazer uns andando, andando, andando a vida. Então assim, galera, foi um carro que eu me apaixonei bastante. E aí acabou crisando e falou, vou ficar com esse carro. É, então, faz dois anos que eu tô com o carro, e aí comecei o projeto, né? Suspensão a ar, era um carro com roda 20, aí eu peguei as 17 do SI, montei um setup praticamente idêntico ao do SI, farol, né, e as rodas douradas que o pessoal me pergunta muito, né? Mas pela cultura JDM, o que que acontece? Eu vi um, na gringa, falei, não, quero trazer um projeto semelhante ao Brasil, logo vermelho, as rodas douradas e o carro preto. De upgrade, o que eu tenho nesse carro é o cat-delete, né, o downpipe, tem o abafador Lusian, 4,5 polegadas de saída, e só o cano, né? Berra aqui, ah, beleza. Essa é a parte melhor que tem. E aí você começou, depois de um tempo, sentir falta de uma potência, porque você falou que já tá procurando outros carros, que a gente já vai falar sobre isso. Ah, com certeza, né? A gente sabe que o New Civic 1.8, ele tem 140 cavalos originais, e assim, já é super manco, né, em vista de um SI que tem um 92 e 19 de torque, que é muito, pra quem conhece Honda, sabe que não tem torque, é a sua fama. Rapaziada, quando a galera fala que o Civic é cortador de grama, que não tem torque, não é zoeira com o rondeiro, é realidade com o rondeiro. Você pega, é, os Polo TSI são 20 kg de torque, o SI vem com 19, alguma coisinha, então... É, o LGS tem 16. É, o LGS tem 16, o do proprietário que tá falando. Então vocês conseguem ter um pouco de noção disso. A junção de um carro com estética de esportivo, câmbio manual, que é legal pra você brincar contra outros carros do mesmo patamar, e suspensão a ar, mano. Que é polêmico, né? Bom, pra quem sabe, antigamente, né, suspensão a ar era uma... vocês sabem, né, tinha que encher o cilindro no posto e tudo mais. Hoje em dia, né, meu carro é montado na suspensão a ar da Tebon, Stage 2, mangueira prensada, né, as bolsas são cônicas, proporcionando maior conforto. Eu usava o carro também com a família, então assim, pro carro ser baixo, suspensão fixa e morar em região de chácara, zoava bastante, né. Por isso que eu optei por colocar uma suspensão regulável. Daí pra frente foi só alegria. Cara, você poder chegar em qualquer lugar, zerar o carro, largar no chão e todo mundo olhar assim, nossa, mentira, impossível ser suspensão a ar. Ou até mesmo quando chegam pessoas que conhecem carros rebaixados e são mais duros, né, quicam e tudo mais, falar, não parece que é rebaixado, parece que é original a suspensão do seu carro, muito macia, muito confortável. Então, pra mim, é muito útil e pra quem tá procurando aí também, eu super indico, né, dependendo do projeto, se for pra uso diário, eu indico bastante. Não sei, com o carro de pista, a suspensão para a área é um bom negócio, né. Se você for pra pista já é um pouco mais complicado, mas se você usa o carro pra andar uma brincada ou outra e para nos eventos, curte o negócio, poder rebaixar o carro e voltar pro conforto original na hora é muito bom, né. É muito bom mesmo, galera. Fora que você vai pra qualquer lugar, né, uma suspensão a ar bem instalada, se for uma suspensão, né, boa, cara, você não vai ter problema. Eu uso a suspensão a ar, eu vou te falar, há mais de um ano, só manutenções básicas que realmente tem que fazer como qualquer outra suspensão de um carro, né. Em vez de você checar a mola, batente, você vai checar as bolsas pra ver se estão em bom estado, amortecedor, mangueiramento, tá, bloco, enfim. Agora, rapaziada, eu vou aproveitar até pra fazer uma divulgação pro patrocinador do canal, nós somos patrocinados pelas E-Acessórios. Aquele Jetta tá sendo sorteado lá no Instagram, primeiro Instagram que tem na descrição, sorteio Jetta TSI, mostra pra eles lá. Esse Jetta aí tá sendo sorteado, todo o kit do Jetta GLI eu comprei na E-Acessórios antes de ser patrocinado. E você também comprou agora um farol que mudou o carro, né, não, tipo, é o farol original, mas mudou muito, né. Exatamente, vamos lá, cheguei no evento do Rei do Óleo, tava lá com o Dub, eu tinha os faróis importados com a seta conjugada aqui, né, se você quiser mostrar aqui, ó, dá uma olhada. Era a seta laranja já embutida lá dentro, né, e aí tava muito opaco, né, a lente. Aí o Dub, meu, compra lá nas E-Acessórios que vai dar, vai dar muito bom, né. Quanto você pagou no par, mano? Nossa, paguei 480 reais. No par. No par. Pegar uma promoção, eu acho que 15% de desconto. Valeu, Dub, obrigado, ó, três anos de vida mais novo, cara. E aí ficou essa beleza aí, ó. E qual o... da onde veio a ideia de você trazer o... sair de um LXS 1.8 pra ir pro Civic SI? Porque sair de um motor R18 pro motor K20, você vai sentir diferença, mano. Bastante, né, principalmente em alta rotação. Então vamos lá, galera. Por que eu quero um Civic SI? Vamos lá. O Civic, como eu dito no começo do vídeo, não era um carro que eu ia ter, mas depois que eu tive eu me apaixonei. Principalmente em questão do volante ser pequeno, painel voltado pra você, né. Apesar de não ser um carro com tanta potência, né, ser 140 cavalos, mas eu falei, cara, se o meu já me divirto, por que não um SI? E, né, meu, ver o Honda girando a 9.000 RPM, ninguém me explica isso, né, não tem carro que faz isso. E hoje em dia é um carro que eu vou buscar, né, o Civic SI tá vindo aí e quero montar um projeto bem diferente também nele. Bom, mostrou um pouquinho do projeto, agora vamos pra parte que a galera gosta, né. Que é o Honda, não é rondeiro mesmo? É, rondeiro. Ou tá com o carro emprestado? Não, nunca. Já fala, porque, rapaziada, vocês precisam entender, se passar um Honda e ele não cortar de giro ou não demorar a trocar de marcha, o Honda não é dele. Ele tá com o carro emprestado do pai, da mãe, de alguém, alugou o carro, mas não é dele. E é isso que a gente vai descobrir agora, bora dar um acelero nesse carro. E é isso que a gente vai descobrir agora. E é isso que a gente vai descobrir agora. Se não faz, né, se não faz isso, não é rondeiro. Eita porra. Na descida fica fácil ter torque, né. Torque não faz tanta falta. Rapaziada, de verdade, andar no Civic é um bagulho muito tesão. Não necessariamente o Civic é assim, mano, mas andar em Civic é um bagulho que pra quem gosta é foda, mano. Bate na veia, toma um tesão demais. Não esquece. Não esquece. Vou lá. Eu falei pra não sair aqui que tá sujo, aí ele falou que a primeira vai ser um peixe mais leve, certo? Tá valendo. Deu. 11.1. Dá pra baixar. Rapaziada, agora a gente vai fazer, foi uma curiosidade batendo papo, como é um Civic 140 cavalos, né? O Civic já não tem torque, o 1.8 tem menos ainda. A gente vai fazer uma medição do carro no 0 a 100 na descida e o na subida, pra ver a diferença. É 90, cara. A gente pede patrocínio, viu? Porque segurou. Caralho, o freio é bom, hein, mano? Mano. Falando, mano, é o freio inteiro, bagulho. O freio original? Não. É frisado. Tá ligado, Central Track Day? Sim. 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 O Julião fez pra mim, mano. Caralho. Os discos frisados e as pastilhas mistas. Agora, pra nós dois que é rondeiro, chegou a hora da humilhação. Acelerar na subida. Tá fudido, irmão. Eu sou rondeiro, sei a merda que é uma aceleragem Civic na subida. Foi 10.9 na descida. Vamos ver na subida. Pode ir. Deu. Mano, de 10.9 foi pra 12.07. Dois segundos. É um segundo e ponto dois, mas é muita coisa num 0 a 100, né, velho? Não deu. Não deu. Deu 99. Você é burro, cara. Você parou em 99 km por hora. É o quê? Não chegou a marcar o 100. Deu. Deu.